Ocorreu neste sábado no Centro de Eventos da FENAC o 2º Seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O evento reuniu professores, equipes diretivas e autoridades educacionais do município. Os processos de aprendizagem da docência no campo da formação continuada com foco na aprendizagem foi tema da palestra da professora Marta Norberg, que coordena o Pacto pela Alfabetização em Pelotas. O evento marca o começo da formação de cerca de 280 professores das escolas da rede municipal, que lecionam em turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. E hoje, então, neste segundo seminário, nós estamos fazendo uma abertura oficial, acho que posso dizer assim, da parte mais sistematizada desta formação dos professores, onde então essa formação ocorrerá semanalmente, onde os professores têm que cumprir uma determinada carga horária estabelecida pelo programa. E, então, hoje acho que é um passo, eu posso dizer, mais definitivo em relação ao início desta formação. Conforme a coordenadora do Pacto no município, Nivenibarte, o letramento e alfabetização vão ser trabalhados neste ano. Já no ano que vem vai ser a matemática. Desta forma, os professores vão estar mais preparados para trabalhar em sala de aula com os alunos. Vai ser esse trabalho todo intensivo, vai ser para chegar na ponta do nosso trabalho, ou no foco do nosso trabalho, que são as crianças dentro da sala de aula. Então, nós fizemos esse pacto com o governo federal, e está chegando material, livros pedagógicos, jogos pedagógicos, livros didáticos, que vão poder auxiliar, contribuir numa alfabetização efetiva. E que o aluno saia do primeiro ao terceiro ano, lendo e alfabetizado completamente. Com o Pacto Nacional, o município se compromete em alfabetizar as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, em língua portuguesa e matemática, e realizar as avaliações do INEP anualmente. Então, a gente vê, a nível de país, índices muito altos ainda de reprovação, especialmente nos anos iniciais, e a questão dos nossos alunos irem avançando no ensino fundamental, indo para o ensino médio, com um déficit muito grande, especialmente na questão da leitura. Então, da leitura e da escrita. A expectativa é de que os índices de alfabetização na idade adequada do município cresçam nos próximos anos. E que realmente, os nossos alunos que saírem lá no terceiro ano, que eles já saiam realmente com uma boa leitura, com uma boa condição na questão lógica-matemática, com a questão da interpretação, com a questão da melhora da sua linguagem. Enfim, a gente espera que realmente ocorra uma aprendizagem muito significativa. que o aluno realmente saia bem melhor preparado, podemos dizer assim, para dar continuidade na sua aprendizagem nas séries subsequentes. que a genteığımız não era bem melhor preparado. Eles não vi agem com aSPAM 600 anos. Eles são agacionados o brânde. A gente